Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tô de volta aqui no GTA IV pessoal E hoje a gente vamos fazer um patrulhamento aí com o trânsito, beleza? Essa Hilux do trânsito Deixa eu parar aqui rapidinho E ligar o computador da viatura aqui pra gente tá averiguando aí melhor os erros Opa, parou, 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 parou Ó, já vi um abrigo, o cara tá de faca, tá de faca Parou, parou Parou, parou, parou Parou, parou você também Opa, tirotei hein Começou um tiroteio aqui Ó, os dois ficou no chão Os caras não quiseram parar a briga O outro aqui tava Tava armado com a calibre 12 Ó, tá no chão aqui a O armamento Já era, vai deixar aqui pra Com a outra equipe Nós somos do trânsito Mas somos É, surpreendido com essa briga Então vamos retomar aqui, né? Surpreendido aí por esse Essa briga entre esses imediantes Essa Hilux aqui pessoal Leva muito tempo que ela tá pra download Eu queria patrulhar um pouco com a Um tipo de viatura diferente Então pode ver que a textura dela Tá até meio invertida Ó, os números Tudo É A gente hoje vai ser um patrulhamento mais Esse cara aqui Mais preventivo Parou, tá correndo por quê? Tá correndo por quê, hein? Vamos já revistar ele aqui Pessoal Tentar descobrir por que Que esse cara tá correndo assim Igual um doido Ou pode ser por causa do tiroteio ali em cima Ó, não tem nada com ele Vou Continuar a investigação aqui É Pedir o RG dele Esse é o RG aí Documento E aí eu vou checar ali Vocês me pedem bastante, né pessoal Que eu esteja fazendo isso Então eu vou Hoje eu vou tá fazendo um pouco disso Então vai ser um patrulhamento Mais pra averiguação aí De pessoas Beleza? Então é Gaston Gaston Tá certo Isso Nossa, cada nome Qual que é? Le Blank Será que é assim? Acho que é Cada nome Ó, licença Tá revocada Mas ele não tá Conduzindo nenhum veículo Então eu vou liberar ele aqui Liberar ele Beleza Vê se para de andar igual um doido aí Vamos continuar a nossa Nossa patrulha Uma placa Vou abordar aquele infernos ali Olha esse veículo aqui Vamos ver O semáforo tá aberto Tá fechado Assim que o semáforo abrir Eu já Já vou abordar ele Ó galera O semáforo abriu Já deu sinal pra ele encostar Acho que ele vai obedecer, né? Ate a zona aí Beleza Aqui tá Tá bom Vai dar uma travadinha Porque eu vou apertar o caps Beleza Parar o trânsito aqui ao meu redor Pra gente não Não correr risco de ser atropelado Chega lá na moralzinha Só com a arma na mão Senhor Abordagem de rotina aí da polícia militar Habilitação e documento do veículo Checar diretamente no copom, pessoal Que é mais fácil pra gente tá Fazendo trabalho Assim a gente puxa o rádio E acaba sendo mais fácil, né? Aguarda aí Vale da licença Tá tudo beleza com ele Já Dá o comando aqui Liberei ele Beleza Vem Steve Aí o Lux tá da hora, velho Tá muito top O problema é que eu não Não vi a handling, né? A questão de handling Então ela Pode estar capotando Abordar aquela motocicleta ali, ó Saiu meio acelerada, hein? Tem que tomar um pouco de cuidado aqui Que se ela pinotear, ferrou Dá sinal pra ele encostar Esse é um patrulhamento hoje mais Mais tranquilo, né? Beleza Vou ter que parar aqui Vou parar o trânsito aqui Vamos lá Tomara que ele não corra Deixa eu achar o ponto certo aqui Beleza Isso é uma abordagem de rotina Da polícia militar Habilitação e documento Do veículo Por gentileza Bom, vamos checar diretamente No sistema novamente, pessoal Bom, confere o empacamento De uma NRG 900RR E a habilitação Do Alec Tudo certo Nenhuma passagem Tudo beleza, pessoal Com ele também Liberar ele já daqui De dentro da viatura Tá liberado, hein? Bora, Steve Já meu parceiro Vem aqui Steve E nós já Retomamos Opa Tem um veículo aqui Com multas Ah, multas não paga, né, pessoal? Aí Não vou dar outra multa Pra ele, não Vamos continuar patrulhando, hein? Ó, pessoal A gente tava Em patrulha Recebendo uma ocorrência Bem aqui próximo Da equipe Então não tinha como A gente Deixar de De dar uma atenção Pra essa ocorrência, né? Então nós vamos Desligar já os lights Estiverem aqui na frente Estiverem aqui na frente Mas vamos dar uma atenção Em uma ocorrência De assalto Para a viatura Aqui, ó Não tinha como A gente deixar De dar uma Uma assistência Aqui Deixa eu ver Já mandar O povo evacuar Parou 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 Lá ganho Lá ganho Tiro Tiro Atirou contra a minha pessoa Aqui, ó Indivíduo baleado, hein? Indivíduo baleado Ó, ponto 40 Tá vivo ainda? Indivíduo baleado Aqui, ó Então Tava a princípio Tentando fazer um roubo Aí Ou um suicídio Ele ia tentar Matar a moça Ali, né? Tentar cometer um crime Essa senhora aqui Ainda bem que a gente Conseguiu intervir Deixa eu ver Essa ocorrência Tá perto A gente tá com a Expedição de Trânsito Mas a gente Vamos averiguando Aí, veículos E Vamos ter que atender Algumas ocorrências Também Pro vídeo não ficar Muito só Em Em abordagem É Ô, tio Vai parar aí mesmo Cara Olha o tamanho Da caminhonete Que eu tô Olha, olha Aff Parou, vai Ainda vai querer Brigar no trânsito Com a polícia Parou Parou Opa Foi Gerou um Tumulto aqui Eu acho, hein? O cara Acabou sendo Baleado Aí, ó Chamar uma ambulância Chamar uma Indulância Aqui pra ele Vai, vai Entre aí Tico É, eu chamei duas Já, por falta de uma Vai vir duas Informe ali Espandéca Logo, eu tô indo Meio com cuidado Aqui porque ela Tá tombando fácil Eu já joguei Com essa viatura Há bastante tempo Atrás Ela tava boa Essa é a Handling Mesmo Opa, é aqui na frente Já, hein? Vem aqui, ó Ó, o que que os caras Baixou ali, hein? Vou ver aqui Primeiramente Vou abordar esses aqui, ó Aqueles ali Tão deitados Vou abordar vocês dois Vocês dois Parou Parou também Parou, 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 parou Oh, parou Filha da mãe Vai levar um tiro, hein? Filha da mãe, cara Levou um tiro de bobo Vai, parou Vai parar? Por que não parou lá atrás? Hã? Por que você não parou lá atrás? Sorte que eu sou bom de tiro E só dei o tiro de raspão Só pra você se assustar Olha a cara do maluco Olha Meu Deus do céu Vamos ver Não achei nada Mas você vai ser levado ali pra cima Vai, de costa pra mim Vamos fazer a prisão dele Aí nós leva ele ali E já vou revistar aquele colega dele Se não tiver nada Eu vou liberar os dois Vem, vamos lá Vai Não achou que ia correr então Assim Era folgado, velho Ó, pessoal Ainda tem esses daqui, ó Fica aqui De costa Assim na moralzinha Eu não quis ficar de costa Mas tá bom Vou Dar uma geral nesse daqui agora Não for achado nada Eu vou liberar os dois Vamos aguardar aí Ó, não achei nada Vou Liberar nem Vou pegar documentos daqui Porque Vai Vai lá fora Vou dar uma ordem aqui pra ele Pra ele Evacuar esse lugar Vai, vai, vai É, tá machucado, né Levou um tiro de raspão O que que isso Vai, pô Vai sair fora daqui Tem um carro aqui também Vamos checar um por um primeiro Que aí vai ser bem melhor Aí, pessoal Vocês me pedem bastante Vídeo de abordagem a veículo Essas coisas Hoje a gente tá tendo bastante Abordagem a veículos Abordagem a pessoas aí, né Patrulhamento aí com a equipe de trânsito Ó, não tem nada com esse daqui Vou checar primeiro o outro aqui Antes de liberar todo mundo O Pionez faz um esqueminha mais melhor E libera todo mundo Opa Beleza Já pode meter o grampo nesse Daqui já pode meter o grampo Tá, com drogas Vocês viram que apareceu ali no canto Drogas ilegais Já tão tirando um da rua Já vou colocar esse daqui ali Se não for encontrado Nada com os outros Eu vou ter Eu vou liberar os outros Aí eu conduzo um deles pra Pro DP, né Parou, parou, parou Parou Sem pinote Sem pinote De boa Por que tá querendo correr? Esse daqui vai ser conduzido também, pessoal O outro ali vai ser liberado Esse daqui eu vou conduzir Já quis correr já Mesmo se ele não tiver nada Eu vou conduzir E esses dois estavam Um perto do outro Ó, não achei nada Mas esse senhor vai ser Conduzido junto Ó, já tem outras Duas viaturas aqui Ó, uma ambulância Vai, vem cá Vamos lá O dia já tá amanhecendo também Vamos deixar aqui Peraí Antes de liberar esse Eu vou checar esse carro Ficando aí nesse carro aqui Vamos checar ele Serviço aí Da equipe de trânsito Ó, não tem nada Vou fechar aqui o porta-mala E Vamos liberar esse daqui Dar uma ordem pra ele Pra ele Evacuar a área Sai fora Beleza, Chivão Vamos Tem uns caras gritando Chorando aqui Não sei se vai sair aí Pra vocês Ó, eu tô ouvindo aqui Uns Ué Onde vocês dois aí Oxi Oxi É assim É assim O que é assim O outro correu lá Pega o outro Pega o outro O outro tá algemado ainda Ah, e aí E aí Nossa, derrubei Caiu até o Boné do meu parceiro Ah, filha da mãe Pronto Já ninguém Pro DP Cara, quiseram pinotear aí Eita Vai matar meu parceiro ali Ó O Steve foi até lá por Lá por dentro Cadê? Tá vindo aqui Ó Mas é que esse tumulto é normal Pessoal Não vou Fazer muita coisa aqui Vamos continuar Nossa A gente deu uns disparos lá E aqui é assim Véi Nascer do dedo Mesmo Não tô nem aí Ah, cara Fulgada Pai Cês viram E furou o pinho da viatura Não sei com o que Que ele furou Opa É aqui perto Ó É aqui perto Pessoal Vamos ver Ó Procede Vamos lá Tem que ir com o povo de cuidado Senão a viatura vai tombar Vindo aqui Na manha Na hora das curvas Ah, dá pra fazer com o espaço A curva Ó Opa Aqui ó Parou, 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 parou Desce, desce Outro tanto de cara Outro tanto de cara Preparou É tiro Opa Aqui nós vamos No resumo Ainda eles não repararam a presença da equipe Não temos um suspeito de desistir o arresto No resumo Vamos eliminar Vamos eliminar Eles vão reparar a presença da equipe da polícia Firmou Alguns já reparou aqui ó Que a polícia tava no... Opa Tomei um tiro Essa porra Véio Ficar de olho ali Pra não morrer Olha Trombamos com um par de cara Véio Catar esse armamento todo Não deixar jogado Olha Armamento Dinheiro Infelizmente os corpos somem rápido né Não sei se é do LCPD mesmo LS é no GTA V né Mas some rápido Deixa eu entrar nesse beco aqui E dar uma olhada Acho que não vai ter nada mais não Nada Bom pessoal Então é assim que eu vou encerrando o vídeo com o trânsito Espero que tenham curtido Foi um vídeo com um pouco de tudo que vocês pedem Abordagem aí Tiroteio Então espero que vocês tenham curtido Se quiser mais Mais pra... Mais vídeo com o trânsito Logo logo eu trago aí pra vocês Beleza Com outra viatura aí Vou tá arrumando certinha handling Pra gente Pra ver um bagulho Bem da hora Beleza Então é isso aí Espero que tenham curtido Se curtiu não esquece de deixar aquele like De dar aquela compartilhada Que isso daí vai tá ajudando muito o canal Beleza pessoal Então Valeu